É, bicho eu sou, bicho eu sou, mas a idade não é vinte ou não. Então, cara, a gente tá no consenso que geral da casa quando chegar nos vinte e quatro anos vai ter que dar o cu. Vixe. Ah, mas eu não moro aí, né? Bom. 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 Não moro aí, né, cara? Cê vai morar no céu que eu vou te matar, o cara é na real. Ah, eu tô aceitando, viu? Pois é. Cê acha que vai pro céu? Meu dente tá doendo, meu dente tá doendo muito, mano, papo reto. Que que foi? Tá doendo agora? Tô doendo pra caralho. Ô, Caralho, mas eu só coloquei a cabeça e você já falou de tal de ardência e não sei o que lá. Ah, tá foda, viu? Que que foi? Essa chapuleta aí. Chapuleta aí. Conversinha, hein? Então. Desenrola, bate, joga de ladinho. Caralho. Caralho, né? Cê que é o doazinho do Tik Tok? É ele mesmo. Ó, gente, cê já para pra pensar que pra fazer churrasco a gente queima madeira pra queimar ela de novo? Cala a boca, aquilo. Pior que é mesmo. Vou fazer carvão. Os caras queimam madeira pra depois queimar de novo. Esse é o vegetal. Mas isso aí é vegetal, né? Tem o carvão mineral também, né, mano? Pá, bá, ovo dos Estados Unidos, o que sai fora. Não. Não, peraí. Aquele carvão do sacão não é carvão mineral? Não. Não, é vegetal. Caralho. Sempre achei que era mineral aquela porra. E que eu tô comendo com o carvão mineral, então? Carvão mineral, ele é tóxico cê comer, né? Não o carvão em si. Tipo, o gás dele em contato com a carne fica ruim. É, comer carvão acho que não tem muita gente que faz isso aí não, mas beleza. Então, é isso que eu estou aí. Então, mas será que eles colocam carvão assim pra não ficar com o gosto da madeira? Ixi. Eu adoraria uma carne madeirada. Mas é, carvão não deve ser ruim o gosto entre elas do carvão, não. Não, mas eu tô falando a madeira mesmo. É tipo o gosto de madeira queimada, né? Puro creme da madeira verde. Pô, se pica-pau come madeira não ia ser tão ruim, não. Não, realmente não mesmo. Pô, bom, é. Se falar do pica-pau aí é verdade. É, se fosse ruim, tipo, nenhum animal comia, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá. Serginho Kershman. Chuchu. Aqui, ó. Titânio é a do Star Wars mod aqui, ó. Deixa eu ver o que o Titânio faz. Vou te quebrar na porrada. Eita, cala a porra da boca, Aquilo. Pelo amor de Deus. Galacticraft core. Fachada de cabos. Faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Sobe, bomba. Já vi que nós tomando o fio, viu, gente? Esse mod vai ser mais difícil do que parece. É, eu sei. Ele é esquisito mesmo. Foi na faixa. Sobe. Vou deixar a prova de balançita com força em cima do caralho. Representa de... Mano, tô vendo. Isso aí. Tá vendo o quê, caralho? Ah! Ah, falei! Tá doendo, caralho. Ah, pior que tá, viu, mano? Vou falar pra você. Foda. Porra, tão botando em mim sem lubrificante. Eu entendo isso. Você entende de modo? Uhum. Ah, caralho. Então tá bom. Será que você tá... Será que você tá compreendendo? Peguei um bloco de quartzo aqui, achando que eu ia fazer alguma coisa. Vixe! Tapiei o ferro de todo mundo aqui. Fiz armadura. Vocês que se foda. Hum... Cala a porra da boca aqui, mano. Ah, então você desce aquilo, então. Uhum. Ué! Ô, ô, peraí! O cara colocou esse não creme no seu... Fiz um negócio aqui sem querer. Na cara de vocês, vocês fazendo nada. Vou até botar no baú ali, ó. Você vai ver de cara o que que é. Eu tô afregante. Não tô com uma opa. Peguei nem nada aqui. Pô, aí, burro. Nossa, mas tá porra. Eu tô tanto de cara aqui. Como é que você fez isso aí? Não sei. Ah, não. Foi com seis crômen, na verdade. Ah, demônio. Ah, não sei nem pra quê que ele serve, no caso. Tá, mas só um pouquinho a gente vai descobrindo. Ai, ai, ai! Esse Osman Ingot aqui não faz nada, não? Não sei, mano. Eu não fiz nada com ele ainda. Mas eu não sei. Ele deve fazer. Mas dá nem pra brinca com os bichos se você não tiver... Não, é. Mas aqui ele não faz nada, não. Ah, vocês tão jogando com mod, cara. É, que te dá nojo. Cadê os Minecraft profissional, cara? Cadê os Minecrafters, gente? Ah, então... Ah, então é isso aí, né? Ah, então é isso aí, né? Caralho, o cara fala até em coreano, fi. Ele recita bosta mesmo. 13 graus, já tem que tá de boa, mano. Ué, Dom, mas o seu ar que tem aí é mesmo que o meu cara. Tem aquecedor também, cara. Pois é, meu ar já queimou faz muito tempo. Queimou aquele lá? Tem aquecedor. Tem aquecedor, né? Tem aquecedor. Tem aquecedor. Tem aquecedor. Mano, não é possível. Você vai ter que achar o quê? Uma nave? O que a gente tem que fazer? Mano, é... Agora dá pra brincar um pouco com os bichos aí de fora. É, eu tô tava brincando aqui mesmo. Nossa, que bicho feio do inferno. Olha ali. Que caralho é isso? Não, peraí, peraí, peraí. Ai, porra. Não, peraí o caralho. Ele não morre, ele não morre. Ai, caralho. Ah, é um Roger Roger. Era pra ser um droide, é, então. Só que ele tá me matando. Não, ele não morre. Ele não morre. E ele dá. Ele dá bem, viu? Esqueleto PP. Ué? Eu achei que você que tava batendo nele. Não era pra bater nele, não. Mas ele tá te batendo. Tá conseguindo bater nele? Tá pequeno, inclusive. Ué, eu não consegui nem irritar ele. Você irritou ele com o quê? Esse molde vai ser difícil, hein, amigo? Eu? Com espada? Qual? Uma vermelha aqui. Ah, será que tem a ver com material? Porque eu tava batendo com a de madeira nele. Com certeza que não. Aí, porra. Tá caralho. Vamos matar ele lá, então. Ô, meu Deus. Não dá pra tankar esses caras aqui, não, aí. Ele dopou, dropou um dacle ainda. Aperta a O aí pra vocês verem um bagulho. Então, esse bagulho é bom, hein, mano. Ó. Ó, não abriu nada. Era pra abrir o quê? Não, isso aí. Não, é Y. Não faz um barulhão aí. Cara, Edu tá em live, mano. Eu tô, eu tô, eu tô. Quase que eu fui xenofóbico, nazista, racista. Ah, gente, eu já. É, então. Mas quase que eu fui. Olha, Edu. Tem um negócio preto ali na frente. Mano, eu não consigo bater nesse cara aqui. Tenta bater nele. Tenta bater nele aí, Caí. Ah, eu não consigo. Tá aí, você tá pegando meus itens todos, hein, Edu. Ah, tu já pegou, já. Tu já fez, né? Tu já tem a calça de ferro aqui. É, eu já tenho agora. Agora eu já tenho. Ô, mas olha esse negócio aqui, ó. É um ovo preto, ó. Chega aí. Nossa, mas meu FPS tá dropado inteiro, hein. Mano, eu não sei o que tem que fazer nesse modo, não. Eu vou pegar a Game Mode e vou sair voando pra ver se eu acho alguma coisa, pô. Isso aí. Não é aqui na nossa frente, pô. Não vai fazer mais nada. Isso aí é cheater, hein. Tem um monte de vidro. Ué, o que é isso aqui? É um cometa isso aqui, pô. Aqui, ó. Skystone. É isso mesmo. Vamos tentar pegar isso aí e roubar. Tenta quebrar isso aí, pra gente ver. Não dá pra quebrar não, filho. Mas não vai quebrar nunca isso. Será que dá pra adentrar nele aqui? É um negócio preto aqui, ó. Ah, tô vendo. Parece tipo um meteoro que caiu, tá ligado? Tô indo. Cheio de fome, mas tô indo. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é um meteoro mesmo. Pô, sabe um negócio que eu lembrei aqui, mano? Que a gente nunca mais jogou o CFX, né, velho? Graças a Deus, hein. É mais duro que o Obsidian isso aí. Ah, pode crer. O FPS tá aí, né? Eita. Tá travando para caralho o meu FPS. Eu acho que agora que a gente tá carregando coisa do jogo mesmo. Ah, imagina a gente tá andando e acho o Yoda aqui. É melhor já selecionar o lado oculto que a gente quer tá. Eu tô indo aí também pra algum lugar. Coração batendo. Será que é assim na vida real também? Tipo, se você ficar assim comendo esse... Eu tenho certeza que essa aqui é. Só que a gente não pode tropeçar, tá ligado? Se tropeçou, você se fodeu aí. Você morre. Deve ser assim mesmo. Um pau bateu o dedinho. É, bateu o dedinho e morreu. Caralho. Tá isso aí, mano. Harding. Ô, vagabundo. Eu vou continuar minha jornada Star Warsística aqui. Ah, tem bicho ali. Nossa, mas o FPS tá caindo aqui firme, hein? Tá, aqui deve tá carregando a... Nossa senhora, o que que é isso? O que tem aqui na nossa frente é até pecado, viu? Pelo jeito. Ah, é mapa, mundo aberto. Fala boa que não reclamo, gente. Mano, vamos pegar um criativo e só ver se a gente vai achar alguma coisa. Depois a gente volta pra cá. Porque aí a gente vai saber se a gente toma algum rumo, pelo menos. Que rumo a gente tomaria se tivesse alguma coisa? Ué, o rumo da coisa. E se não tivesse? Ah, e a gente tomaria o rumo de outro modpack, não? Sei loud. É que não sei o que. Ali... Não, não. Tem que ali... Tem que ali... Tem que ali... Tem tal de coisa em fundo do mar aí também, hein, Kai? Esse modpack é bugado, Suá. Vamos sumir desse modpack? Não vale tentar criar outro mapa, não? Pra ver? Não, e você não quer entrar no game mod pra ver o que tem de pau? Não, então. Procure spaceship que aparece foguete. Space... Hyperdrive. Agora sim. Que que é isso aí? Tá, porra. Pera aí, Duan. Tá, porra. Olha isso aqui, Duan. Eu vou comer um bagulho aqui, mano. Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece esse barulhado, não. Time out aqui. Ah, entendi. Eu tô no espaço. E eu tô entrando de novo com a musicona do Star Wars na minha orelha. Ah, agora sim. Ah, gente. Eu não sei o que significa isso aqui, mas vou tirar até o game mod meu. Com 25 frangos e uma espada. Eu acho que dá pra gente montar até o sabre de luz. Tá, tô vendo isso agora. Tem uma base aqui, que massa, gente. Então, eu não sei como é que usa essa base, não. Cara, essa base eu não sei se é nossa. Como é que eu faço pra voar? Não dá pra usar nave nenhuma, mano. Fiquei bugado. Você já fechou já, Kaique, o bagulho? Ah, eu vou fechar isso aqui. Eu vou de Deus me livre. Não, mas você fechou? Na boca, fechei. Vá pro inferno.